Hello doidos, bom, estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo super legal Que é minha rotina da manhã até a noite, só da abertura Bom, gente, hoje é o vídeo começar, não se esquece de clicar no like, se inscrever no canal se você não for inscrito Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e bora lá Bom, gente, parece que eu acordei, mas parece que eu ainda tô dormindo, porque... Ah, não tem tipo de casal, porque eu acho que eu ainda tô dormindo Eu não tô raciocinando direito, acho que eu vou ficar o dia inteiro na cama Uma pena mesmo E agora? Só meio dia, eu acabei de rodar E agora o máximo que eu vou fazer é me levantar e prender minha cabela, o máximo, o máximo Ai, cara, depois do almoço eu tomo um bode, não é possível Eu não vou conseguir tomar um bode agora É isso, eu vou abrir meu cabelo Ai, vai ser tão gostoso aqui na cama Ai, se eu me levantar, vou ganhar um milhão de reais Ai, eu me iludo e eu não ganho nenhum dinheiro Ai, eu me iludo com dinheiro e ainda fico tonta Não tem nada a ver com isso, mas enfim É porque quando eu tô muito tempo na cama e eu me levanto, eu fico meio tonta Ai, deixa eu cair Ai, deixa eu cair Ai, meu Deus E agora eu vou ficar aqui arrasadinha na minha cama Aproveitando as férias do jeito que você deve aproveitar Na cama Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô muito de sono Não, na verdade eu tô morrendo de cansaço Que preguiça Que preguiça Essa é a palavra preguiça Agora eu vou ficar mexendo no celular, vendo TV, qualquer coisa que me anima E pior, gente, que ano que vem provavelmente eu vou mudar pra amanhã Eu não vou poder, não vai poder acontecer isso Porque Ai, se Deus quiser, não Porque quando eu aconteço isso, eu fico mais duas horas na cama, assim Só olhando pro teto Falando Criando teorias da vida Ai, meu Deus, tô muito grito E agora eu vou ficar aqui, antes de ver, mexer no celular Coisas básicas de manhã De manhã não, tá de tarde Gente, olha como tá a situação do meu quarto Olha isso Cama toda bagunçada Olha Tanto de coisa aqui no chão Olha tanto de livro Olha aqui, olha Já dei uma boa organizada Ai, esse negócio nos livros Aqui na barra de Harry Potter Eu não vou tirar muita coisa Porque eu não tenho o que tirar Ali também não Então ali eu nem preciso organizar Porque eu não tenho nada que tirar Aqui eu já tirei uns livros que eu vou doar E... Ó, tá na bagunça, na bagunça Aqui o rack Tudo aqui Olha a situação dessa cama Penteadeira Já dei uma... Já organizei toda a penteadeira Esse cabide Essa parte aqui foi E a gente tá terminando o rack A minha vada terminando o rack Enquanto eu tô terminando ali A parte de baixo do meu guarda-roupa E já, já a gente vai organizar a penteadeira já A escrivaninha O banheiro já tá tudo organizadinho Já foi lavado Olha eu ali E agora Eu vou terminar de organizar Gente, acabei de tomar banho Já tô prontinha Porque eu vou pro cinema Com meu pai E a tia Bruna E a minha vavó E vou assistir incrível Olha E eu coloquei esse look aqui Uma camisa listrada Com esse detalhezinho aqui Essa calça jeans E esse tênis Da Adidas E a gente já deu uma boa arrumada Por aqui Olha a cabide Aqui a penteadeira O rack já tá tudo arrumado Só falta mais Abaixo daqui de cima O guarda-roupa já arrumamos todos também Só falta aquela parte da linha Aqui Tem umas coisas aqui em cima da cama ainda O congertor Que a gente ainda tem que arrumar Mas o quarto em geral Tá arrumado Só falta algumas coisas Que bom E agora Eu vou fazer minha maquiagem Porque O meu cabelo ainda tá muito molhado Então eu vou esperar ele secar Pra depois eu arrumar ele Então eu vou fazer a maquiagem E vou fazendo a maquiagem Agora eu vou passar esse BB Cream Pra onde é que eu já espalhei o BB Cream Agora eu vou passar o pó Agora eu vou passar pouca coisa De iluminador Não vou passar com todo Porque eu não quero Eu não tô muito ligando a minha olheira Então Velho acabou né Eu não quero passar sombra Então eu só vou passar mesmo o rímel E acabou Eu também quero passar um batom Eu quero passar muito esse daqui Olha Esse vermelhinho aqui Vermelhinho não Vermelhão Ou esse Eu ainda vou testar os dois Pra ver qual eu quero Passar aqui o rímel Vou passar esse rímel aqui Amarelinho Pronto gente Já passei o rímel Agora eu vou testar aqui na minha mão Um tico de nada De cada desses Desses dois batons Pra ver qual eu vou querer Pronto Coloquei dois pingas Agora deixa eu ver Qual vai combinar mais Olha São esses dois Qual vocês acham que vai combinar mais Com minha roupa Eu acho Que vai combinar mais Esse é esse daqui Em outra oportunidade Eu vou usar ele Vou mostrar pra vocês Mas hoje vai ser desse Esse daqui é da Quente Cibernice Ele é líquido Gente eu tô morrendo de fome Vocês não tem noção Tô me borrando Tão de vidas Eu vou pegar o cotonete Pra limpar Né Os restos Aqui O cotonete Que ficou engraçado aqui Gente a gente já tá pouca coisa atrasada Então eu já vou logo agilizando aqui Com a arrumação do meu cabelo Gente eu acabei de chegar E a gente não conseguiu comprar o ingresso Pra R$6,15 Então a gente vai Só R$8,45 Enquanto isso eu vou ficar andando por aqui Fazendo horas Bom gente agora eu tô aqui na praça de alimentação E já já eu vou comer O meu avô foi comprar meu lanche Ele já tá vindo Comer meu lanche E eu já vou comer Porque o fim é só mais tarde Como eu tinha falado É só R$8,45 É só R$8,45 E é isso Quando chegar meu lanche Eu mostro pra vocês Olha gente Acabou de chegar minha comida São essas espigas A gente tô comendo essa Batata E essa copa Então é uma delícia Então Bora devorar Bom gente Eu tô aqui na Riachuelo Porque O filme só começa R$8,45 E são R$8,10 Por aí E a gente tá dando aqui uma volta Também das roupas de cama Aqui Tem cada roupa de cama Linda gente Linda, 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 linda E agora A gente vai esperar Na verdade daqui a pouco a gente vai sair Pra eu ir no banheiro Antes do filme Então daqui a pouco a gente vai sair daqui Pra ir assistir o filme Gente Eu acabei de chegar aqui no Cinépolis E agora eu tô comprando a pipoca Porque eu já tô indo lá pra sala Assistir E eu não falei pra vocês Mas mudou a sessão Mas a gente não vai assistir mais Incrível A gente vai assistir Jurassic Park Enfim Jurassic World Tudo Tanto faz E São Que horas? Que horas são? São São Oito e vinte e oito São Oito e trinta e cinco E começa Oito e quarenta e cinco Então falta dez minutos Então a gente vai comprar Rápida pipoca Pra depois a gente já entrar na sala Aí quando a gente entrar na sala Eu mostro pra vocês Beijo Gente Eu tô aqui na sala de cinema Já vai começar Tô aqui com a minha pipoquinha Até depois Então gente São onze horas E eu acabei de sair do cinema E o filme foi muito legal Eu amei o filme Ele foi muito, 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 muito legal E agora a gente tá aqui no estacionamento Que a gente vai pegar nosso carro E ir embora O estacionamento tá quase vazio E agora vamos pegar nosso carro Bom gente Tô aqui no quarto do papai E eu já cheguei em casa Já tomei banho Já coloquei meu pijama Não repare que eu tô muito atacada Na minha energia Mas enfim O filme foi muito legal É... A gente assistiu Legendado Eu achei muito bacana Dei uns sustos Dei uns sustos Eu tomei sustos na hora Mas... Mas... Depois vai ficando legal Na verdade mesmo com os sustos É legal Então... Eu caguei por sustos Eu fiquei muito apertada Pra ir no banheiro Porque eu tinha tomado muito Meu vídeo de noite Mas beleza gente A vida que segue Eu espero muito que você... Ah... Deixa aqui nos comentários Se você tem alguma ideia de vídeo Porque você quer muito que eu grave Deixa aqui nos comentários Tá ok? Eu tô muito animada pra gravar Pra vocês nas férias Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esquece de clicar muito no like Se inscrever no canal Se você não for inscrito Ativar o sininho das duas Que eu não sei o meu vídeo Nenhum vídeo Eu sou o TheGaz Um grande beijo Tchau